E aí E aí E aí E aí E aí vai que apagar essa luz que é melhor? A gente é meio laranja isso aqui. Tá começando? Nós estamos esperando as pessoas entrarem. Abre aqui, ó. Não. Que estranho. Melhorou, gente? A minha luz aqui? Tá bom pra caramba. Melhorou a luz. Tá, então tá. É, acho que é fechada curtindo. Podemos começar? Podemos. Então vamos. Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que a gente inicia mais uma videoconferência no dia de hoje com a participação super especial da Pilar Lacerda. E aí eu vou apresentar a Pilar, que tem um currículo maravilhoso. A Pilar Lacerda é natural de Timóteo, em Minas Gerais. Ela se graduou em História em 79 pela UFMG e em 2001 se especializou em gestão de sistemas educacionais na PUC de Minas. De 76 a 2001, a Pilar foi professora de História de Educação Básica. De 93 a 96, foi diretora do Centro de Formação dos Profissionais de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. De 2002 a 2007, ela foi secretária municipal de Educação da Prefeitura de BH. E de 2005 a 2007, ela se elegeu presidente nacional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, DIN, onde liderou o Movimento Nacional em Defesa dos Recursos do FUNDEB para Educação Infantil. Por último, de 2007 a 2012, a Pilar foi secretária de Educação Básica do Ministério da Educação e atualmente é diretora da Fundação SM Brasil. Bom dia, Pilar. Tudo bem? Bom dia, Carol. Tudo ótimo e você? Tudo bem, graças a Deus. E, bom, como não falar do Carlos Sanches, que está aqui hoje com a gente mais uma vez, o Carlos tem participado da Curadoria de Temas e também de todas as nossas videoconferências. E vamos para o currículo do Carlos. O Carlos, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele foi presidente da União Nacional e do Conselho Nacional do FUNDEB, além de ter coordenado a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. E, atualmente, a consultora educacional é nessa área de gestão, atuando principalmente com a educação pública. Carlos, obrigada pela tua presença mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Pilar. Que bom ter você hoje aqui, Pilar. Vai ser um dia muito bacana. E a gente vem hoje falar de um tema que é super importante. A gente já tem trazido questões nesse sentido, mas não deixa de ser fundamental a gente voltar a falar como ser gestor em tempos de emergência. E para esse tema a gente trouxe a Pilar, que é uma grande gestora, que trabalhou em inúmeros órgãos governamentais e também agora como diretora da Fundação ACM. Pilar, antes de qualquer coisa, eu queria só trazer uma pergunta. Peço para a Ana Clara soltar a primeira pergunta, que é quais são os principais desafios dos gestores, especialmente nesse momento? A gente pede que vocês respondam uma dessas perguntas, respondendo já some da tela de vocês, tá bom? E aí, assim que a Pilar terminar a apresentação dela, a gente já volta com esses resultados e consegue continuar conversando. Pilar, seja bem-vinda. Pode iniciar a sua apresentação. Bom dia. Carlos, você vai colocar a apresentação aí? Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Uma alegria, Carol, Carlos, participar desse painel, nesse momento. Eu estou vendo as pessoas entrando aqui de todos os lugares do Brasil. Brasil, sem dúvida, é um momento muito complicado, muito novo para nós todos. Nós somos de uma geração que, eu sou a mais velha, mas, assim, nossas gerações, pós-segunda guerra, eu nasci na metade dos anos 50, nossas gerações não enfrentaram uma guerra, não enfrentamos um racionamento, não enfrentamos uma crise mundial. A gente sempre enfrentou pequenas crises. A crise do petróleo, a crise do congelamento da poupança, a crise disso, a crise daquilo. De repente, essa pandemia tirou o nosso mundo do jeito que a gente conhece. Então, eu que fui gestora por muitos e muitos anos, eu penso demais nos gestores, assim, na quantidade de tensão, de dúvidas, de angústias, de incertezas. E aí, eu queria começar falando para vocês que vocês não são os únicos. Eu acho que nós estamos todos com essa grande interrogação, mas vocês têm uma grande responsabilidade. Então, eu acredito que, para vocês, é mais desafiador, é mais angustiante, porque vocês estão na linha de frente. Então, se a gente pensar que a gente está enfrentando uma guerra contra uma criatura invisível, quem é que está na linha de frente? Na primeiríssima linha, estão todos os profissionais da saúde. Mas, atrás, vêm os fornecedores, os entregadores. Mas, vocês estão na linha de frente. É difícil um secretário de educação, eu imagino, ficar em casa. Eu vim para cá, dia 14 de março, para uma casinha que eu tenho em Minas. E eu posso ficar aqui, eu estou aposentada, a Fundação trabalha por à distância. Então, eu posso fazer tudo aqui, desta minha casa. Mas, eu tenho certeza que vocês não. Então, recebam nossa solidariedade, nosso apoio. Eu tenho participado de muitas conversas, de muitos grupos que perguntam, questionam, refletem. E, eu queria, pode passar, Carlos. Começar fazendo uma brincadeira, né? Porque, eu vi esse meme, se 2020 fosse um escorregador, como se diz aqui em Minas, fosse um escorrega, ele tem exatamente esse desenho. A gente veio em janeiro, fevereiro, e em março, nós desabamos. Então, as brincadeiras, os memes, são muitos. Algumas pessoas ficam um pouco irritadas, assim. Ai, está fazendo brincadeira. Mas, a gente tem que encarar isto também, de uma maneira, com um pouco de humor. Mas, eu me sinto nesse escorrega. Todos os meus planos, todas as minhas viagens, palestras, reuniões, todas desabaram por esse escorregador. Então, lembrem-se, o de vocês é muito pior, é muito mais abrupto. E, a gente está nessa situação. Quer dizer, caímos todos, e precisamos saber, assim, onde caímos, como vamos fazer para sair, e como vamos fazer para que essa queda não nos mate. Então, fica essa brincadeira. E aí, eu queria começar com esta frase. A Lília Schwartz, eu vou colocar no final o link dessa entrevista dela, ela é, com certeza, uma das maiores historiadoras do Brasil. E ela deu uma entrevista no UOL, que ela fala que acha que essa nova, nossa pandemia, ela é que marca o final do século XX. E tem um historiador inglês, chamado Hobbes Baum, que lá no século XX, ele disse que o século XX começou com o final da Primeira Guerra. E aí, a Lília cita isso e fala, essa pandemia marca o final do século XX, que foi o século da tecnologia. Nós tivemos um grande desenvolvimento tecnológico, mas agora a pandemia mostra esses limites. É impressionante como uma coisinha tão pequena, minúscula, invisível, tem a capacidade de paralisar o planeta. É uma experiência impressionante de assistir. Eu estava dando aula em Princeton, uma universidade dos Estados Unidos, e foi muito impressionante ver como as instituições foram fechando. É uma coisa que só se conhecia do passado ou de distopias. Era mais uma fantasia. Eu me lembro que a gente assistia filmes de ficção, tem um chamado Contágio, tem muitos filmes que remetem a pandemias, a doenças que vão matando as pessoas. Na verdade, nos filmes de Hollywood, elas viram zumbis, elas voltam. Mas a gente está sendo testemunha e participantes desta crise. E o pior é que a gente vive essa incerteza agora, mas a gente não sabe como será quando voltar. Como serão os empregos, como será a vida na cidade. A gente vai viajar tanto de avião, feito a gente viajava. Então, nós estamos começando todo o século XXI, com uma ruptura, com todo o nosso modo de vida. E coloca para vocês, vocês imaginem, nós temos 47 milhões e 800 mil alunos, mais ou menos, na educação básica. Em uma semana, duas semanas, porque não foi no mesmo dia, mas foi gradativamente, todas as escolas, as 180 mil unidades educacionais do Brasil, pararam. E nós temos quase 48 milhões de estudantes brasileiros em casa. Então, esse é o desafio de vocês, das 180 mil escolas, dos 2 milhões e 200 mil professores, que enfrentam essa ruptura. E a gente sabe que o direito à educação, ele é constitucional, não existe aprendizagem sem garantia do direito à educação. E esse é o desafio que está colocado para vocês. Eu trago uns números, só para a gente saber o que acontece no mundo. São 2 milhões, esses são os dados de ontem, tá, gente? 2 milhões e 561 mil pessoas que foram contaminadas, confirmadas com o exame, porque calcula-se que tenha uma subnotificação em países pobres, feito o Brasil. o índice de teste é muito pequeno. Existem 681 mil, 216 pessoas que se recuperaram em hospitais, porque grande parte dessas pessoas, 1 milhão e 900 mil, elas são diagnosticadas como infectadas pelo COVID, mas elas ficam em casa. A parte que entra, você tem, que entra para o hospital, e aí elas vão ocupar os leitos de UTI ou os leitos semi-intensivos, o índice de recuperação é muito alto. Mas já morreram, até ontem, 177 mil e 200 pessoas no mundo. Se você pensar, quando cai um avião daqueles boings grandes, boings grandes, tem lá 300 pessoas, a gente pode imaginar a quantidade de desastres de avião que a gente está convivendo. E no Brasil, pode passar, Carlos. Esse número, né, é um quadro do Google Notícias, então vocês podem entrar lá e vocês vão achar. O Brasil hoje, ele ficou cortado aqui, mas depois eu escrevi aqui embaixo, são as minhas incapacidades tecnológicas. Nós todos estamos sendo testadas por eles, o Brasil tem 43 mil e 79 casos. Segundo os especialistas, os casos reais podem se multiplicar por 12 ou 15 vezes. São pessoas que não foram testadas, que tiveram, muitas morreram e foram diagnosticadas no atestado de óbito, como síndrome respiratória, aguda. Então, os pesquisadores já estão vendo como que aumentou a morte por doenças respiratórias de março de 2019 comparado a março de 2020. Nós temos um índice grande também de recuperação, de 22.900 brasileiros que recuperaram, mas nós já temos 2.741 mortes. se a gente pensar, são 10 aviões cheios de gente que caíram no Brasil. Então, toda essa... Lembrando, gente, que isso é subnotificado. Então, quando a gente está sozinha e olha para o nosso problema, a gente meio que angustia, que tem ansiedade, tem pesadelo. as pessoas têm relatado a quantidade de falta de ar, de achar que realmente está com a doença, mas na realidade está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. tem muitos, milhares de trabalhadores brasileiros que continuam trabalhando. Então, o desafio, o que eu descobri para mim é que é sempre bom você olhar em perspectiva e você sentir que você é parte de um coletivo. Ninguém está sozinho nessa história. E quanto mais a gente conseguir conversar e dividir nossas angústias, dividir nossas ansiedades, mais fortes a gente vai se tornando. Porque a pandemia tem uma primeira semana que a gente achava que era meio férias, né, Carlos? Todo mundo foi para casa, todo mundo ficou assistindo muita sessão da tarde, não vocês, gestores, coordenadores e equipes da secretaria, vocês não tiveram esse luxo. Mas a gente sai a primeira semana, eu vim para Minas, dia 14, falei, ah, lá pelo dia 21, 22, aqui uma semana eu volto. Eu estou aqui até hoje. E aí, na segunda semana... E vamos demorar a voltar. Eu também estou já pensando o que eu faço com o meu apartamento lá de São Paulo. E vou confessar, estou trabalhando melhor, estou mais produtiva, menos dispersa, porque eu consigo hoje fazer três reuniões em uma tarde. A gente levanta, toma água, toma um café, volta e trabalha de novo. Então, o que a gente também está descobrindo no meio dessa gravidade, da crise, e a gente tentando imaginar os impactos na economia e na sociedade, mas que é possível sim trabalhar à distância. Porque também a gente encerra o século XX, que é o século da tecnologia, com muitos avanços digitais que são possíveis de serem usados, mas a gravidade... Pode passar, Carlos. O que é o grave do impacto na educação é que esse isolamento e distanciamento social, essa pandemia, ela desnuda a desigualdade dos países pobres. Então, o que a gente está passando no Brasil? Um isolamento e distanciamento social, que não é só no Brasil, tem mais de 170 países no mundo com as aulas suspensas. E aí, a gente tem que lembrar que no hemisfério norte, o ano letivo termina em junho. Ele começa em setembro e termina em junho. Então, é ainda mais complicado, porque eles decretaram férias, depois eles começaram a fazer atividades em países em que o isolamento foi muito radical, como a Itália e a Espanha. Os educadores, os gestores, começam a receber uma pilha de reclamações e angústias das famílias, porque elas não estão preparadas para serem os professores. E no Brasil, a gente não tem uma coordenação nacional. A gente tem um órgão que seria o Ministério da Educação, que assumiu a coordenação dessa crise. Então, com o sede a Undine, assumiram a coordenação. E aí, o terceiro setor, o Instituto Votorantino, Fundação, SM, nós todos também começamos a nos mobilizar para poder apoiar esses gestores nessa crise. Porque nós temos 48 milhões de meninos e meninas brasileiros sem aula, 2 milhões e 200 mil professores também questionados e sendo questionados, porque para eles também é muito duro, e a gente começou a criar soluções locais e a nossa legislação permite isso. O Carlos é uma boa pessoa para discutir a questão do pacto federativo, né, Carlos? Mas nós temos uma legislação que permite essa autonomia local, mas a pobreza brasileira, a desigualdade, a distribuição de renda completamente perversa. Você lembra que tem 1% dos brasileiros que ganham sozinhos o equivalente ao que 50% da população também ganha. Então, essa concentração que não é tão escandalosa na Europa, é um pouco forte nos Estados Unidos, mas essa concentração, ela traz para vocês um trabalho e um desafio maiores, porque não adianta você dizer que todos os estudantes terão aulas pelo Zoom. Não terão. Primeiro que o professor não sabe mexer nessa ferramenta com toda a potencialidade que essa ferramenta tem. Segundo, que 40% dos estudantes brasileiros não têm internet em casa. Muitos, milhares, não têm mesa, milhares, não têm laptop, computador, desktop, e tem muitas vezes um celular, os menores têm celulares dos pais e das mães, mas que são celulares que não dão conta de virar este equipamento de aprender. Então, vocês gestores, e aí, ainda bem que tem um DIN, ainda bem que tem um CONCED, porque eles viraram os coordenadores nesse processo e isso é muito importante. Então, pode passar, Carlos? ninguém estava preparado para uma crise desse tamanho. Ninguém. Eu ouço muitas acusações assim, ah, mas não é possível que a escola não sabia as condições de vida dos seus alunos. Sabia, mas o que ela podia fazer? As políticas públicas, elas são maiores do que a educação e não são feitas pelos secretários municipais de educação, é pela sua equipe. E aí, eu acho que uma grande saída para nós todos é agir coletivamente. Não fique sozinho, tenha uma equipe. E eu estava no Ministério da Educação quando nós tivemos a primeira crise do Enem em 2009, as provas foram roubadas, entregues para uma jornalista, nós tivemos que adiar o Enem e eu me lembro que no dia seguinte o ministro e o secretário executivo criaram uma, a gente chamava de sala de situação, mas era um grupo que tinha o Inep, o FNDE, tinha um representante do exército porque eles ajudaram muito na distribuição de provas, tinha o representante da Undine, do Concede, da Frente Nacional de Prefeitos, dos secretários da Fazenda e eles faziam reuniões presenciais ou virtuais todos os dias. Então tinha um quadro grande mostrando quais as ações que tinham que ser feitas, quais os responsáveis por essas ações, esse quadro era tecnológico porque tinha uma ferramenta de gestão muito interessante para isso e uma pessoa que era o secretário executivo que era o responsável pela coordenação. Então vocês têm que criar, não precisa ter uma sala separada, mas criar um grupo para que todos os dias de manhã ou no final da tarde vocês se reúnam por Zoom, por telefone, por chamada de WhatsApp, depende do tamanho da equipe e as ações sejam muito claras, sejam muito definidas e quem é o responsável por cada ação. E aí eu também tenho percebido muitos secretários dizendo como que a intersetorialidade ela está muito forte porque em relação à merenda você tem que contar às vezes com a guarda municipal às vezes com a secretaria de abastecimento é o caso aqui de Belo Horizonte que a merenda escolar não fica sob responsabilidade da secretaria de educação mas a secretaria de abastecimento se articula com a secretaria de educação então é um trabalho também que ele é muito entrelaçado ele é intersetorial a gente consegue aprender um pouco a fazer isso então se um prefeito resolve que vai reabrir as escolas ele só pode tomar uma atitude destas se ele tiver um respaldo da secretaria de saúde que vai dizer nós já fizemos grupos de testes nós sabemos que o índice de infectados está menor do que o número de leitos hospitalares e aí você como secretário gestor de educação pode decidir isso mas isso não é uma decisão que você tome sozinho então uma sala de situação ou seja um grupo responsável por administrar esta crise ela ela mantém a organização evita o espontaneísmo a gente tem ideias maravilhosas né gente tem dias que eu acordo com uma ideia sensacional nossa que ideia maravilhosa e aí eu falo vamos fazer se você tem um grupo ordenado alguém vai falar com você não faz não secretário está ainda sem testar isso não vai dar certo vamos olhar os números então haja coletivamente e tenha responsáveis por cada ação se for uma secretaria muito pequena você provavelmente e a sua equipe de três quatro pessoas você serão os responsáveis e é uma grande realidade dos municípios brasileiros nós todos conhecemos bem mas não não fique sozinha sozinho com a sua com a sua quantidade de problemas para resolver e tendo ideias isso tem que ser muito articulado tem que ser muito organizado eu acho que a gente aprende agora com a saúde uma coisa importante como eles trabalham com dados como dados pesquisas testes ou seja como fazer ciência é fundamental para decisões da medicina todo esse debate sobre um certo remédio que tinha efeitos maravilhosos ele está sendo feito no mundo testes com esse com mais 20 medicamentos mas sob um controle rigoroso de pesquisadores de investigadores então a saúde nos ensina que tomar uma decisão por dia é o caminho diferente por dia é o caminho para o fracasso e eu acho que a saúde está aprendendo com a educação como é difícil contar com 200 milhões mais de médicos porque nós todos viramos médicos eu recebo e eu também repasso uma série de informações como lavar a mão tira o sapato quando entra em casa é cuidado porque o vírus é passa pelo inox é todo mundo tem um remédio especial não faz gargalinha de água quente e sal que mata o vírus e eu fico vendo os médicos e médicos profissionais da saúde falando gente nós estudamos tanto e todo mundo a palpite vocês já repararam que a gente passa isso na educação há muito tempo a quantidade de amadores ou de outras profissões mas a gente tem por exemplo muita economista que começa a ter soluções para a educação todo mundo a palpite todo mundo fala e quando eu vejo hoje esses debates eu fico olhando o pessoal da saúde e falo ah vocês estão entendendo o que a gente passa na educação porque não dá para encarar uma crise dessas de maneira amadora de espontaneísmo ah vou fazer isso ah não vou fazer aquilo vamos mudar então lembrem-se você não está sozinho você tem que agir nesse coletivo e você tem que ter um grupo que seja responsável por essas ações pode passar e aí desculpem essa esse slide grandão mas professores e gestores tem que agir em equipe e coletivamente e aí assim uma primeira recomendação todos os profissionais da escola tem que estar nesses grupos qual é e tem um artigo que eu também vou citar aqui no final para vocês de quatro pesquisadores da área de educação ligados à Fundação Getúlio Vargas e eles falam que os professores se sentem muito desprestigiados quando eles conhecem as decisões do secretário estadual ou municipal pela imprensa junto com as famílias eles são os profissionais então professores e gestores das escolas tem que participar ativamente desse desenho de soluções eles não podem ficar sabendo junto com os pais os alunos os vereadores esses educadores eles não podem se sentir alijados do processo porque eles começam a perceber que as ações propostas elas vão desconsiderar questões elementares do território que o professor e a professora atuam e que conhecem tão bem eu postei no facebook semana passada uma ideia de um pesquisador de televisões públicas de como a televisão pública tv escola tv cultura como ela pode ser um instrumento importantíssimo para ser utilizado nessa nessa pandemia e uma professora me escreveu mas um secretário da minha cidade nem escuta a gente nunca sentou para conversar sobre isso porque se você pensa que tem uma tv pública no seu estado que funciona bem que tem tem todo o arquivo da tv escola gente que é muito legal que é muito é muito profundo é muito grande mas essa não é uma decisão que o professor pode tomar sozinho o secretário tem que se articular com o Jimmy que tem que procurar essa tv pública e aí tem que fazer os horários então ele dá lá a solução mas me impressionou porque o primeiro comentário foi esse ah mas ninguém me escuta e a outra questão é ele vai se sentindo angustiado desprestigiado sabendo que as coisas virão de cima para baixo e não são consultados porque a gente eu já fui gestora e agia muito dessa maneira a gente acha que não tem tempo que não dá para ficar fazendo assembleia toda hora mas eu não estou falando de assembleia então quando a gente quando os comunicados quando a gente consulta esse grupo de profissionais eles vão se sentindo mais seguros eles vão respaldar os instrumentos metodológicos e eles vão poder dizer para a gente assim isso vai funcionar isso não vai e à medida que ele está seguro ele também consegue dar retornos e respostas mais consistentes para os usuários daquele serviço público que são pais mães estudantes e a comunidade em geral então quando se fala de agir coletivamente não esqueça dos professores não esqueça dos diretores de escola porque eles serão fundamentais para a gente pode passar a carne eles serão fundamentais para o pós pandemia para reorganizar a volta às aulas para esse trabalho coletivo espírito de equipe você não vai criar isso no dia seguinte do fim do isolamento social você tem que ir criando esse espírito de equipe existem mil formas de se comunicar se for uma rede muito grande tem os grupos de diretores de escola tem as coordenadorias regionais se for uma rede pequena pode ter um grupo de whatsapp com os diretores e os diretores terem um grupo de whatsapp com os professores porque uma das questões fundamentais a gente tem que voltar e eu eu me pergunto muito sobre a questão de acirrar as desigualdades a gente tem que voltar aprofundando a relação da escola com a comunidade e aí toda discussão de educação integral eu me disponho até a conversar com vocês depois sobre os conceitos de educação integral eles estão muito reforçados porque quanto mais a comunidade entende conhece e é respeitada por essas decisões mais ela tem esse espírito comunitário e a gente vai ter que refletir sobre o sentido da escola o sentido da profissão docente das práticas pedagógicas e eu vou dar um exemplo a profissão do docente a profissão do magistério ela está muito valorizada por incrível que pareça porque quando mães e pais principalmente mães porque o mundo continua a ser machista mas quando mães e pais milhões deles se depararam com a dificuldade de trabalhar em casa então eu estou aqui fazendo essa conversa com vocês e eu tenho dois filhos de 8 e 10 anos que estão fazendo exercício de casa ali do lado e eu vou ser interrompida se eu tiver um filho de 3 outro dia tinha uma médica de São Paulo dando uma entrevista e o filho dela de 3 anos subiu no computador então isso pode ser muito engraçado para quem está assistindo mas é muito angustiante para mães e pais que tem que trabalhar tem que exercer o papel do professor e começam a descobrir que eles não não contam porque eles não foram formados para isso e começa eu tenho ouvido muito nas redes sociais assim nossa como eu respeito a professora do meu filho agora que incrível o trabalho nunca imaginei que era assim e isso porque você tem uma mãe com duas ou três crianças imagina nós profissionais que fomos formados para trabalhar com 30 com 40 então é muito importante reativar esses laços com a comunidade e cultivar mais esse respeito pelo trabalho docente pelo trabalho pedagógico e quando a gente voltar a gente tem que discutir muito as nossas práticas pedagógicas eu tenho visto escolas grandes privadas tradicionais repetir através da tecnologia uma sala do Zoom onde os jovens e as crianças a partir de nove dez anos são os relatos que eu tenho escutado eles sentam frente do computador quando eles têm então é uma classe média mais alta mais privilegiada as atividades começam às sete quinze sete e meia e seguem até medir pouco medir e meia eles têm um intervalo para o recreio e o professor fica ali falando para eles como uma aula expositiva clássica tradicional a gente tem que refletir sobre isso porque se a nossa escola não estivesse calcada toda estruturada na transmissão de conteúdo e na aula expositiva a gente teria outras possibilidades agora as cidades as escolas que têm práticas de educação integral elas têm conseguido resolver melhor esse desafio porque vamos combinar nossos alunos da rede pública poucos terão uma internet boa forte consistente poucos terão um computador que eles possam usar amanhã inteira só para eles e poucos terão um espaço que ele possa ficar sozinho e se concentrar ali a gente sabe que são nove dez pessoas vivendo no mesmo cômodo que são casas que não tem água e isso tudo gente vai acirrar então quando a gente voltar a gente vai contar além desse trauma de pós-guerra que a gente vai tentando voltar a um normal que não existe mais que a nossa vida como aquela que a gente conhecia acabou ela não vai voltar vai ser tudo diferente nas artes no trabalho no transporte e a gente vai receber alunos que podem ter passado fome a gente vai receber alunos que podem ter perdido parentes e são muitas mortes a gente recebe alunos e alunas que sofreram com violência doméstica nesses meses de distanciamento de confinamento e cujo processo de aprendizagem foi interrompido e eu tenho lido muitas opiniões tem muitos agora mesmo está em discussão uma proposta do Conselho Nacional de Educação sobre a reposição destes dias mas a mais provocadora que eu li foi do professor Luiz Carlos Freitas que é às vezes com opiniões polêmicas mas eu gostei da possibilidade da gente ser realmente inovadora e pensar e se eu junto o ano letivo de 2020 com o de 2021 faço o que alguns estados dos Estados Unidos estão fazendo que é aprovar todo mundo aprofundar a avaliação não precisa ser essa grande avaliação externa mas a avaliação na escola quando esses estudantes voltarem e planejar respeitando as particularidades de cada escola então pós-pandemia reorganizar a volta às aulas não pode ser em hipótese alguma sem os profissionais da educação mas se a gente não envolvê-los vai ser muito complicado porque eu queria voltar a Carlos eu queria te pedir para você colocar aquele áudio que eu acho que ele reflete muito o que a gente está passando é possível você colocar Oi professora tudo bem a mãe a mãe não eu não assim você professora sem você professora eu não consigo aprender bem a mãe não é igual não é igual você você tem as manias a minha mãe não tem ela trabalha no restaurante ela só tem a mania de fazer comida desculpe de incomodar agora mas eu queria falar para a senhora isso Oi gente eu gosto muito desse áudio que é também a gente tem recebido milhares de coisas estamos com mais tempo para ficar nas redes sociais mas esse menino que deve ter lá seus oito nove anos ele fala prof minha mãe não tem as manias que você tem ou seja minha mãe não sabe dar aula minha mãe trabalha no restaurante ela sabe fazer comida e eu estou com saudades de você então essas crianças elas voltarão e a gente pode recebê-las num outro num outro clima com uma outra organização e essas fases após a primeira guerra mundial foi uma guerra que foi uma chacina muito sangrenta muito violenta as pessoas as batalhas eram homem a homem com baionetas e quando volta no final de 1918 19 começa a gripe espanhola e quando a gripe espanhola matou milhares de pessoas milhões de pessoas a minha avó que nasceu em 1900 então ela tinha lá seus 19 20 anos ela contava ela morava em Ouro Preto que é uma cidade pequena aqui de de Minas e ela contava da quantidade de parentes de pessoas mortas então quando as coisas você supera a primeira guerra supera a crise a gripe espanhola você tem um período de grande inovação de grande criatividade um pouco de liberação dos costumes e os historiadores falam isso é como se você tivesse aquela sensação assim olha eu sobrevivi né agora eu vou aproveitar eu vou fazer diferente eu vou buscar o que é essencial em mim então pode voltar aquela apresentação Carlos da Lília porque a Lília nesta entrevista que eu vou colocar o link para vocês ela fala assim primeiro a gente tem que humanizar nossas agendas ela fala ficar em casa é reinventar sua rotina é se descobrir como uma pessoa estrangeira estrangeira é essa nova rotina eu me conheço como uma pessoa que acorda de manhã vai correr vai para o trabalho vai para o outro trabalho chega em casa exausta agora sou eu tendo que me inventar numa temporalidade diferente que parece férias mas não é é um movimento interior de redescoberta e aí ela completa mas eu insisto que nem todos passam por isso o filósofo francês Montaigne dizia a humanidade é vária nem todos estão passando por isso da mesma maneira porque vai depender da raça da classe há diferenças varia muito mas a Lília mostra assim mesmo que a minha mudança seja diferente o que eu quero dizer a gente tem que se preparar para uma volta às aulas para uma volta às atividades escolares que não serão iguais não devem ser iguais a gente tem que aproveitar essa parada para repensar se as aulas podem ser diferentes se a interação com a comunidade pode ser diferente se o tipo de avaliação que a gente faz pode ser diferente porque quem está numa escola pública que atende um setor de classe média mas um setor que vive numa comunidade muito pobre aquelas crianças voltarão em estágios diferentes então fazer uma avaliação de larga escala para todo mundo eu se estivesse no ministério eu não faria isso agora eu incentivaria a que se faça uma avaliação diagnóstica detalhada de cada estudante e que tenha um plano de trabalho diferente para diferentes grupos e aí a gente vai perceber que trabalhar por projeto trabalhar com grupos que tem séries diferentes que isso tudo é possível e a gente tem que alertar assim esse dia a dia mudou mas a gente está achando que vai voltar ao normal e nós vamos voltar diferentes pode passar e aí gente para encerrar esse bordado maravilhoso que é o bordado de Minas claro e que para mim é muito inspirador que é para a gente lembrar o seguinte vai passar na vida tudo passa mas a gente tem que aprender com isso se a gente passa muito do piloto automático e tentando reproduzir a vida de sempre as relações de sempre a gente não aprende com a crise para aprender com a crise a gente tem que refletir e a gente vai voltar para um mundo diferente para uma sociedade diferente mas a gente também pode voltar como seres humanos melhores eu estou vendo e participando de muitos movimentos de solidariedade aqui um grupo de jovens profissionais da cidade se organizaram aqui em Belo Horizonte para que os artesãos da da feira RIP de Belo Horizonte que é uma instituição que fecha a avenida principal aos domingos para que as pessoas conheçam os produtos comprem eles entregam na sua casa se transferem o dinheiro é um trabalho micro mas a gente está percebendo a importância do micro então acho que a gente tem muitas boas possibilidades de refazermos nossas relações na escola com mais solidariedade com mais empatia pensar muito no outro no que o outro está passando como que ele está passando e como essas crianças e jovens voltarão para a escola com também relatos diferentes vidas diferentes e aí vocês têm o privilégio de serem gestores agora com possibilidades históricas muito interessantes eu vou passar para vocês pode passar Carlos as referências eu procurei três textos é o do primeiro esse avaliação educacional suspender as avaliações e unir os anos 20 e 21 que é do professor Luiz Carlos Freitas um texto que foi publicado no Estadão que é impactos da Covid-19 nas políticas públicas da educação básica e essa entrevista da Lília para o UOL que fala 100 dias que mudaram o mundo e ela também comenta o dia em que a Terra parou e segue meu contato pilar.lacerda arroba fundacion traçosm.com e meu celular 11974895531 eu estou sempre à disposição para conversar com vocês agradeço de novo ao Instituto Votorantim a Carol ao Carlos meu amigo de longa data pelo convite porque eu acho quanto mais perto a gente estiver quanto mais solidário a gente vai passar com mais leveza por essa crise então tem alguém pedindo para voltar a tela anterior Só para lembrar que todos vão receber os materiais também Pilar Ah que ótimo então esses materiais essa apresentação está disponível aberta vocês podem usar como vocês quiserem e a apresentação vai estar disponível não sei dá as informações Carlos sobre quando? Sim Obrigada pelas suas palavras realmente as pessoas estão encantadas aqui muita gente fazendo várias declarações enfim comentários sobre a sua objetividade né pela profundidade das suas palavras eu queria deixar claro a todos que até as quatro da tarde vocês vão enviar vocês vão receber essa apresentação o conteúdo dessa apresentação e o link com a gravação da nossa videoconferência de hoje então quem não assistiu ainda vai ter a oportunidade de assistir por meio do link até as quatro da tarde todo mundo que se inscreveu para esse webinar vai receber o nosso mailing um card com todas essas informações numa matéria que está sendo disponibilizada no site do PVE então é só entrar no site do PVE baixar os materiais por lá e acessar esse conteúdo e também se inscrever para a videoconferência de amanhã se tiverem interesse Pilar queria te agradecer demais pelas suas palavras pelas suas declarações e trazer aqui o resultado da nossa enquete porque acho que já deu tempo para o pessoal responder Ana se você conseguir trazer o resultado e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso os principais desafios dos gestores nesse momento então são as incertezas e indefinições provocadas pelo COVID com 68% em segundo lugar tem ter dados e informações seguros para a tomada de decisão e em terceiro lugar falta de recursos orçamento para atender as demandas é um pouco do cenário que a gente tem visto muitas indefinições muitas dificuldades de projetar e planejar um futuro ainda está muito incerto eu também se eu tivesse respondido eu responderia que a incerteza e as indefinições para mim é o grande desafio porque a gente nunca passou por isso antes a gente não sabe quando será o desenho eu recomendo que todos os gestores leiam essa proposta ela está aberta para consulta pública até amanhã essa proposta de reposição dos calendários vou dizer que acho e eu tenho amigos do Conselho Nacional de Educação mas eu acho que esse prazo é um prazo muito curto para um debate tão importante até por conta do feriado por conta do feriado acho que a primeira sugestão que eu faria é ampliar esse prazo porque a gente tem que conversar muito são 14 páginas tem algumas coisas acertadas tem outras que eu eu discordo acho que a gente tem que tomar muito cuidado porque o que sair do Conselho Nacional vai nos orientar então é preciso ler porque também quando você vê que tem um grupo formulando propostas essa incerteza essa indefinição também ela pode diminuir um pouco mesmo que eu não concorde com elas ou que eu pense em outras mas é é bom saber que você não está sozinho nessa hora essa coisa de ter dado informação gente isso é muito importante esse relaxamento do isolamento segundo alguns especialistas ele também não vai ser definitivo a gente vai ter meio um abre e fecha e quais são as condições para esse abre e fecha é importante que se teste o maior número de pessoas porque quando você testa a gente é um país muito pobre então nós não somos a Finlândia que testou 100% da sua população até o Vietnã está fazendo isso mas a gente tem muito pouco teste quanto mais teste mais dado a gente tem para saber quem já foi infectado quem já desenvolveu os anticorpos necessários e com isso programar uma volta para a escola então esses primeiros dados são importantes os outros que eu acho importantíssimo para a educação é avaliar o que conhecer qual foi o dia a dia destes estudantes como é que eles estão voltando e se é possível fazer um projeto unificado ou se a gente vai pensar em trilhas de aprendizagem para grupos diferentes a gente não pode deixar aprofundar a desigualdade educacional no Brasil ela já é muito grande e ela é provocada em primeiro lugar pela pobreza pela desigualdade e por uma distribuição de renda indecente então claro que as pessoas que vão perder os empregos que já perderam trabalhadores autônomos então São Paulo tem ali na Avenida Paulista de um ano para cá antes tinha uma pessoa que vendia tapioca e é um caminho que eu faço de manhãzinha em fevereiro eu contei mais de 30 por quatro quarteirões então as mulheres chegam ali armam uma uma banca com bolo café sanduíche aliás bolos maravilhosos devo confessar que experimentei fazem tapioca mas elas dependem do público que passa ali se o público parou de pensar de passar elas pararam de vender então qual o recurso qual o dinheiro que essas mães de família voltam para casa para poder alimentar os nossos alunos e esses dados vocês têm que ter a questão da arrecadação do município isso o Carlos entende mais do que eu mas muitos já estão falando que a arrecadação caiu muito e aí é necessário a outra coisa que eu acho importante que a gente está aprendendo é a importância da renda básica que muitos países já tem que o vereador ex-senador Eduardo Suplicy fala disso há muitos anos e como uma política de renda básica estabelecida ela não pode ser emergencial ela impede que essas pessoas caiam na pobreza absoluta quantos dos nossos alunos estão na pobreza absoluta quantos passaram fome ah Pilar outro dia uma pessoa comentou mas estão distribuindo tanta cesta básica gente esse trabalho ele é importante mas ele não resolve as necessidades nutricionais lembra cesta básica tem é coisas que não não perecíveis arroz feijão macarrão óleo açúcar mas a alimentação nossa não é assim todo dia nós não podemos querer que os nossos estudantes se alimentem dessa maneira então é muito importante saber as condições que eles passaram ter esses dados não pode ser achismo não pode ser ouvir falar ou eu li no no facebook porque é a partir destes dados que vocês vão poder planejar melhor né as políticas públicas que serão feitas e eu acho que vocês tem que lembrar a importância do papel de vocês de como esse trabalho é fundamental para garantir direitos vocês estão num espaço que é muito privilegiado que é muito importante e aí a falta de recursos e de orçamento para atender demandas leva a gente a discutir a emenda constitucional 95 o teto de gastos e a necessidade de você ter um estado com políticas públicas para todo o país que reconheçam essas políticas devem reconhecer essa dificuldade porque os municípios estão arrecadando menos que esse retorno vai ser muito complicado e o que eu que eu tenho já a clareza é que essa crise ela só passa com a descoberta da vacina que eles vão descobrir eu não tenho dúvida mas até a gente ter a vacina a gente tem essa política e aí lembrando também a partir de dados que a gente não está ficando em casa para não ficar doente a gente está ficando em casa para não adoecer todo mundo junto e lotar os hospitais para a gente não cair na situação que Manaus já caiu e ontem o prefeito chorava dando uma entrevista para não cair na situação que alguns países feito Equador passaram de corpos empilhados na rua ou na Itália que é um país rico desenvolvido que pessoas morreram em casa e ficaram dias esperando que fosse buscar por isso que a gente está ficando em casa não é a garantia de não adoecer é a garantia de não adoecer todo mundo junto no mesmo tempo e quando você tem dado informações confiáveis e quando você sabe quanto diminuiu a arrecadação eu insisto que é muito importante o trabalho intersetorial é muito importante sentar com o secretário da fazenda sentar com o prefeito e entender qual o tamanho desse corte desse prejuízo muitos lugares estão diminuindo salários é uma situação muito dura em um país tão pobre mas é preciso entender isso sim a gente vai viver nessa incerteza e a medida que as pessoas criem anticorpos e todo mundo vai criar anticorpos quando tomarmos a vacina a gente tem uma situação melhor mas é mesmo uma situação de indefinida eu diria eu penso assim de que eu vou voltar para São Paulo não faço ideia Pilar só para lembrar Carol já temos aqui muitas perguntas só para lembrar nós convidamos a conselheira Maria Helena Guimarães Castro do Conselho Nacional de Educação que é uma das relatoras desta norma que o conselho está pretendendo divulgar e ela participa amanhã conosco aqui no PVE mas tenho que aproveitar a sua participação aqui Pilar e provocar você novamente a partir de uma reflexão que tem nos preocupado muito a gente tem reiterado muitas vezes retomado essa questão aqui hoje de manhã logo cedo quando acordo liguei a CNN e às seis da manhã eu ouvi uma manifestação inicial do ministro da saúde dizendo que não deve atender ao pedido dos governadores para liberar o exercício da medicina para aqueles médicos que foram formados no exterior o entendimento do ministro é de que ao liberar o exercício da profissão aqui no Brasil para médicos que ainda não fizeram revalida e isso poderia abrir um precedente e causar um problema curto e grosso o Pilar e na educação deixar os pais substituir os professores e exercer a educação que é uma ciência aí pode? é uma coisa que nos intriga né? Claro que não pode claro que não isso é muito bem colocado Carlos porque o nós estudamos a gente aprofundou porque o processo de ensino aprendizagem ele não é para qualquer um tanto que a gente lembra quem foram os nossos bons professores quem foram os nossos professores fracos não dá para você passar isso para pai e mãe primeiro porque eles não foram formados para isso segundo porque eles não tem tempo e terceiro porque não é o lugar a gente tem que pensar esse papel da escola como espaço público mais aberto mais interativo mas sempre como lugar privilegiado para se aprender tocado por grupos de profissionais da educação que tem projeto que estudam que conhecem os seus alunos porque eu como secretária Belo Horizonte quando eu era secretária aqui tinha 180 escolas 200 mil alunos você não conhece não tem jeito mesmo que tenha 10 mil mas o professor conhece então a gente tem que parar de desrespeitar esse professor de mandar as coisas prontas porque ele é a pessoa que mais conhece que mais entende que sabe que aquele ali tem dificuldade tal aquele ali tem dificuldade tal então respeitar e valorizar esse profissional e não deixar essa sensação de que qualquer um consegue ensinar a equação de segundo grau para um menino de 12 anos tem toda razão gente eu queria aproveitar rapidamente para trazer uma nova enquete a gente tem um pilar consistentemente trazido as nossas videoconferências perguntas para saber quais são os melhores temas quem são as pessoas que a gente pode trazer o que é de maior interesse e também para ter uma ideia se eles estão gostando ou não dos webinars que a gente tem trazido então uma pergunta se você já participou desses webinars diários do PVE e caso já tenha participado se você já colocou alguma coisa em prática alguma ação baseada no que você aprendeu nas sessões passadas e aí eu peço para a Ana assim que tiver uma grande quantidade de respondentes para que a gente já possa enviar a próxima pergunta que é uma satisfação um questionário de satisfação dessa videoconferência e aí aproveitando posso abrir para perguntas a gente já tem algumas pessoas perguntando aqui podemos começar a Yara Miguel ela diz o seguinte Pilar se você fosse gestora escolar e tivesse que organizar o retorno às aulas com a equipe escolar quais itens você colocaria em pauta? Eu já fui também vice-diretora de uma escola que tinha 3 mil alunos por 4 anos é bom da gente ficar velha que a gente já foi de tudo e eu fico pensando se eu estivesse hoje dirigindo uma escola a primeira questão seria 2, 3 dias com os profissionais da educação no processo de acolhimento e de formação porque nossos hábitos vão mudar o processo de limpeza da escola de contato físico de ficar todo mundo juntinho isso tudo muda então eu faria 2, 3 dias de acolhimento de escutar como cada um passou por esse período como o que foi mais difícil essa pergunta que vocês fizeram quais foram os grandes desafios o que que espera desse momento o que que pode oferecer neste momento e aí com a chegada dos estudantes dos alunos e alunas eu também não faria vamos entrar para a sala e começar tudo de novo porque a gente está voltando de uma guerra então vamos escutar a experiência de cada criança podemos fazer painéis pela escola para todo mundo escrever o que que sentiu o que que está pensando o que que mais sentiu falta porque quando eles começaram a falar feito essa criança que fala ai prof minha mãe não tem essas manias o que que vocês sentiram falta e do que que vocês não sentiram porque vai que você descobre que o estudante falou nossa eu adorei fiquei sem aula x sem aula então trazer esse conhecimento você aprendeu o que nesse período você aprendeu de que maneira e retomar aos poucos o trabalho escolar a partir dessas informações desses dados porque eu organizaria turmas de diferentes estágios e não da mesma idade porque você pode ter um menino de sete anos que está plenamente plenamente alfabetizado mas um de nove que não está então juntaria essas crianças que ainda estão com dificuldades de alfabetização as crianças têm dificuldade matemática e faria grupos de trabalho até para a gente não voltar e se enfiar todo mundo dentro de um espaço só para a gente voltar de uma maneira mais acolhedora mais cordial e muito solidária solidariamente as pessoas todas as merendeiras aos porteiros pessoal da secretaria eu criaria esse clima legal próxima pergunta da Maria Helena Bezerra ela disse como romper com práticas de cultura escolar diante deste novo cenário que pede uma escola com práticas diferentes e aí aproveitando eu emendo uma pergunta da Marta Morim que fala como seria a volta com relação às famílias com os pais se você acha importante haver rodas de conversas com os alunos também para ouvir as necessidades sem dúvida com primeira a questão das práticas a gente tem uma dificuldade grande de mudar as nossas práticas porque tem aquela concepção assim mas sempre foi assim e a gente trabalha vou te dizer já me envolvi em dezenas de projetos o Carlos também melhoria da aprendizagem defasagem da idade séria evitar reprovação e quando sai um resultado de avaliação de larga escala a gente fala não é possível o que que não melhora? os dados mostram não melhora porque seguimos fazendo a mesma coisa com uma geração completamente diferente e a mostra a prova que a gente faz a mesma coisa quando a gente precisou de fazer diferente quando nós precisamos fazer diferente a gente não conseguiu não conseguiu porque a gente não sabe então eu fico imaginando que a gente tem essa oportunidade agora pode ser otimismo da minha parte mas a gente tem a grande oportunidade de mudar as práticas mudar o que a educação integral fala tempos e espaços da escola com novos agentes pessoal da saúde estará muito presente nas escolas as atividades de cultura também terão que ser mais presentes e a forma como você trabalha a forma como você dá aula então se a gente soltar um pouco essa amarra que nos amarrou por séculos da aula transmissivista cada um sentado um do lado do outro a gente vai percebendo que uma crise desse tamanho com impactos tão grandes no mundo inteiro também oferece essa oportunidade para a gente ter uma escola diferente com certeza bom, vamos em frente muitas pessoas falando sobre educação infantil muitas dúvidas sobre como promover essas interações com as crianças de educação infantil como cuidar e educar sem os professores nesse ambiente familiar a Gilcelle de Juiz de Fora pergunta para você o que fazer com esses alunos como promover e cuidar sem atuação dos professores Olha, é muito difícil vamos dizer que de 0 a 3 bebês e crianças muito pequenas ainda nem tem a obrigatoriedade da escola mas a gente sabe a importância e a diferença que faz o atendimento da que a gente chama de primeiríssima infância neste tempo eles ficaram em casa e muitos com as mães trabalhando é um setor que vai te contar pouco mas ele te mostra muito essa primeiríssima infância você olha e você consegue quando a gente é profissional né Carlos não os amadores mas os profissionais da educação infantil as crianças de 4 e 5 tem uma questão que é a forma como a educação infantil se organiza em muitos lugares como se fosse uma preparação para o ensino fundamental e na verdade a educação infantil ela é uma outra concepção ela é uma outra organização mas tudo que o cuidar o brincar o educar isso que permeia a educação infantil eles passaram um mês dois meses três meses sem acesso a esses estímulos a literatura porque vocês viram que a cesta básica de Montevideo dentro tem um livro e nós da fundação estamos distribuindo muitos livros para as pessoas que pedem então o complexo do alemão a gente mandou livros de literatura para lá porque a leitura faz parte da cesta básica se a gente entender que essas crianças ficaram esse tempo sem acesso talvez muitas ligadas na tela e na tela da televisão a gente tem que entender isso para saber como é que a gente recebe as crianças pequenas também sem vir com eu acho esse negócio de reposição complicado porque agora a angústia é como terminar 2020 no ano de 2020 mas precisa é obrigatório a gente não pode terminar 2020 em 2021 ou juntar 2020 com 2021 e outra coisa não tem que sufocar as crianças da educação infantil com conteúdo o trabalho é outro é um trabalho muito diferente eu cada vez reconheço mais a importância dos profissionais da educação infantil de todas as pesquisas que são feitas porque é um trabalho muito determinante para essa criança para sua formação para despertar para o conhecimento para respeitar a curiosidade então tem que ter um acolhimento bem diferente e calmo eu diria que nessa hora a gente tem que ter essa palavra calma passando assim na nossa cabeça toda hora como um letreiro com certeza Carlos você tem que fazer quer fazer mais alguma contribuição eu acho que a gente já está chegando ao fim da nossa videoconferência já foi maravilhoso passou muito rápido e muitas perguntas mas a gente já está chegando ao final queria saber se vocês têm as últimas palavras querem deixar alguma recomendação alguma contribuição novamente lembrando que a gente vai mandar para todos vocês todo mundo querendo saber sobre o seu material Pilar sobre os links que você sugeriu sobre os textos a gente vai mandar para todo mundo no card que está sendo enviado por e-mail de vocês até as quatro da tarde Pilar algumas pessoas colocaram ali mas também mandaram e pela terceira vez acabei de receber o meu WhatsApp pessoal antes de você dar tchau fala um pouquinho do trabalho da Fundação SM por favor a Fundação SM é um lugar maravilhoso para trabalhar eu tenho tive a sorte de chegar lá em 2012 porque é um espaço com uma história diferente a Ordem Marianista na Espanha tem colégios muitos colégios e eles criaram a editora em 1937 para produzir os livros dos seus professores essa editora cresceu muito 40 anos depois em 1977 eles tinham um rendimento grande não era o interesse deles é uma ordem que não tem essa coisa de material e aí eles fizeram uma saída que é maravilhosa eles criaram uma fundação que é a Fundação SM e doaram a editora para a Fundação então todo o lucro líquido da editora que hoje chama SM Educação ele é que sustenta os projetos da Fundação SM que tem que estar basicamente ligados à formação de leitores à leitura à formação de professores à atividades culturais e o debate o que nos guia teoricamente é a concepção de educação integral claro que os negócios todos estão sofrendo muito a sede é na Espanha então a gente teve uma redução grande de orçamento esse ano teremos mais eu acredito mas ainda dá para fazer muita coisa o bom de trabalhar no terceiro setor é que às vezes a gente faz muito com pouco ou a gente se articula com muitos outros e continua trabalhando e agora com um desafio maior que é estar a serviço da sociedade para colaborar nessa transição que bom nossa imagino que realmente na Espanha a situação ela está bem complicada deve estar chegando aqui agora deve estar sendo composto de várias dificuldades que já estão acontecendo por lá algum tempo bom eu espero que realmente a gente possa encerrar esse webinar com votos de esperança e palavras de tranquilidade de calma que a Pela trouxe para a gente tem muito caminho pela frente e a gente vai estar junto com vocês aqui nessa caminhada tanto nós aqui nas videoconferências diárias como também temos parceiros técnicos que estão auxiliando os municípios do PVE fazendo formações à distância conversando com esses gestores educacionais escolares então estamos juntos calma respira esse é só o início de uma grande caminhada Carlos você quer falar um pouquinho da videoconferência novamente de amanhã às 10 horas só um minutinho antes você podia colocar depois eu esqueci de colocar o link da proposta do CNE para todo mundo poder ler e estar preparado para para vídeo amanhã da Maria Helena nós já distribuímos os materiais do nosso grupo com todos os municípios atendidos e já tem bastante gente fomentando e acho que vai ser um dia muito bom amanhã com a presença da conselheira e o conselho nacional de educação tem até amanhã o prazo para receber as sugestões e ela participa conosco às 10 horas da manhã conselheira Maria Helena aqui na nossa videoconferência diária no PVE e também hoje à tarde todo mundo recebe o link para inscrição para poder participar amanhã da videoconferência Pilar Obrigada Muito obrigada Pilar Muito obrigada pela participação de vocês Eu queria agradecer demais pela disponibilidade pela atenção enfim pelas palavras a gente é muito grato pela sua participação Carlos muito obrigada a você também e a gente encerra o webinar de hoje com todas as recomendações da Pilar e do Carlos e a gente pede então que vocês voltem conosco amanhã para a nossa videoconferência às 10 horas Obrigada a todas e a todos e tenha uma ótima tarde Obrigada Parabéns para vocês pelo trabalho Tchau Pilar Quem sabe você volta um dia para falar de tempo integral Na hora que vocês quiserem Que jóia Tchau 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 Tchau